O acidente aconteceu na BR-116 em Ibaporanga. A motocicleta bateu de frente com a carreta. Ao que tudo indica, a motocicleta invadiu a pista sem atenção e ocorreu essa colisão frontal entre a carreta e a moto. A versão do motorista e os indícios, os vestígios que nós estamos levantando no local, apontam para esse fato, que o motorista estava na sua mão de direção e a moto invadiu a sua mão de direção. O motociclista José Lacerda da Costa, de 53 anos, morreu na hora. No asfalto, há marcas de pneus, o que houve uma tentativa de evitar o acidente. A perícia da Polícia Civil também foi acionada. Aqui a gente vai ter que fazer uma análise física, vai envolver uma área de engenharia. Então eu vou ter que fazer uma análise disso depois na delegacia, para aí sim chegar a uma conclusão.